Olá galera, Slack de FQ, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje um vlog para você que está buscando uma informação correta, beleza? Vou falar sobre a Deep Web, tem até uns vídeos no meu canal aí, bem lá dos antigos, né, que eu falo sobre alguma coisa, eu não gosto de falar muito desse assunto, apesar de eu utilizar a Deep Web, tá? Eu navego por lá para buscar alguma informação, algum arquivo, um PDF, mas eu não gosto muito de falar desse assunto. Mas eu sou obrigado a falar para passar uma informação correta para você, né, e para ficar aí como fonte de pesquisas futuras. Então o que o pessoal levanta muito, né, que existe várias camadas da Deep Web, que não sei o que, a Marianas, que é a última camada, que é programação pura. Não, galera, não existe, não existe isso. O que acontece é que tem vários softwares, né, várias redes, temos aí 2P, o Tor, a Freenet, então são redes, né? E para se conectar é um modo diferente lá, cada um tem um acesso lá diferente, mas a gente pode considerar como camada, né, é uma camada diferente, só que a gente não tem que passar por várias camadas para chegar no objetivo, né? A gente pode acessar lá essas redes e está tudo certo. A internet convencional é uma rede só, né, uma rede mundial. Já a Deep Web é dividida por esses softwares, então o site que você vê lá no Toro, você não vai ver na Freenet e não vai ver na I2P, né, na I2P você não vai ver na Freenet. Então assim por diante, então são sim camadas, né, mas não existe essa camada mais profunda, isso é mentira, tá? Então não, não existe camadas na Deep Web. E sim, a Deep Web tem coisas complicadas, a galera fala que precisa procurar tal coisa para achar, e é mentira, tá? Então você pode estar navegando num site, clicar num link errado e você cai aí num site de alguma coisa que você não quer ver, depois não sai mais da mente, cara. Eu já caí em alguns sites assim, mas é a vida, né? Então sim, você tem que tomar muito cuidado ao navegar lá, você tem que procurar um assunto bem específico. Ah, eu quero PDF, vou procurar por PDF, né, ou livros. Se você clicar em algo que você não sabe o que é, você vai cair num site que pode estar passando alguma merda aí, você vai ver e aí não sai mais da cabeça, beleza? Então é só para deixar bem claro para você, não existe camadas, ponto final.